Mais um vídeo aí no canal com os leque aí, com o Gregory, com o Wesley, com o Guimarães e com o Thales, com o Zika, beleza galera? Uma ranked aí, vamos ver se nós ganhamos. Ai não, 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 tira essas músicas aí, pelo amor de Deus. Mano, eu tô com frio, mano. Não, véi do céu. Vou até desligar o Wi-Fi do celular aqui, peraí. Eita, a Cris tá brava. Ô, ô, Gregory, na hora que o Leandro me contou que tem desfileu a casa dele, eu falei, é, tá? Mano, esse mapa é o pior mapa da vida, da história do Rebofix. Ele é meio estranho, ele é mal aberto. Esse spawn aqui é o mais chato, que eu acho, né? Caramba, eu fiquei três anos mirando nesse cara. Eu vou subir aqui por cima pra me encontrar vocês aí, porque o cara tava fazendo dropshot. É... Aí, bora descer, pular o sapão? Tá que... Nossa, a milha tá... Nossa, eu não acredito. Eu vi a cabecinha desse cara. Desculpa. Não, quando eu pulei, ele apareceu, mano. Tá atrás do balcão, ali, deitado. Direita. Aí, aí, aí. Ele tá mirado. Desculpa, time, desculpa. Atrás, na escada. Gregory, anda reto. Vira a direita. Ih, tira na câmera. Vira aqui. Quando o cara tenta deitar a mira e não tá mirado. Volta pra primária, volta pra primária. Caramba, esse tiro subiu pra cabeça. Nossa, ele ia vir ainda, mano. Boa, boa, boa. Aí, eu... Caramba, vocês querem, mãe? Olha o eco. Quero ver esse eco brilhando, hein? A caveira vai, a caveira pra interrogar. Eu vou de shotgun, não. Eu não curto muito shotgun nesse mapa, não. Mano, esse mapa aqui é da hora um pulse de shotgun, velho. Na janela, tu mata real, mano. Mas tem muito cara aqui... Cadê? Nessa janela aqui, ó. Nessa janela aqui. Eu ficava aqui, ó. Bom, aí os caras... Se os caras descem aqui, eu meto o bala. É showzé. Nessa janela aqui. Nice. Deixaram de ser 3x7 de vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Black Beast, tem Black Beast. Caramba, essa foi boa. Alçapão. O eco, toma cuidado aqui. Tem um alçapão em você. Se fosse estar aqui do meu lado, pelo jeito. Caramba, foi um tiro uma faca. Tira uma faca. Nossa, sorte que o Gregorio tá do meu lado, mano. Tomei o maior susto. Olha as câmeras aí, alguém. É, eco, fica olhando o corredor aí pra mim. Olha a câmera daqui. Como ele sabia que eu tava ali? Aí. Boa. Explanta. Esquerda. Olha o desespero do Guimarães. O cara foi no gás. O barulho faz primeiro do que o toque. Você já percebeu? Coração, ai meu coração. Mas a música ficou maneira dele. E eu continuando a clicando aqui, tá ligado? O Gregorio cacou, velho. É, mó. Ô, Gregorio, vai pra um turbão lá no golfe. Hã? Vai rebaixar ele, tá ligado? O ponto urbão, o carro vai levantar na hora. Tipo o Velocirioso. Hã? Ó o Gregorio. Gregorio. Ó o TDI. Jogou com o TDI. Mas, ô Gregorio, uma 020 nele ali. Aquela 020 fica bonita nele? Tipo, já ouviu falar do DG Gameplays? Sabe o golfeão dele? Tipo aquelas rodas do dele ali. Vai ficar showzinho também. O carro já é maneiro. Meu padrasto, ele tem um Voyage rebaixado que ele vai vender. Deixa eu explodir aí. Peraí, peraí, peraí. Não é kill, não é kill. Não é kill. Trouxa, vagabundo. Ah, mano, como assim, velho? Qual janela? Peraí, Gregorio. Tem gente aí? Tem um do lado direito do Gregorio aí. Do lado direito do Gregorio, tá aí. Lado direito, direito. Não, esquerdo, esquerdo seu. Aí tem, tem a frente. Não, esquerdo. Bem aí no cantinho aí, ó. Bem, não. Bem para o lado do Gregorio. Tá mirado, velho. Ah, minha mira, mano. Olha aí a minha mira. Velho, eu não acertei um tiro nela. Mas ia perder. E o Thales, hein? Nossa senhora. Deu até dó do moleque agora. É. Toma, vagabunda. Pelo amor de Deus. Sorte, mano. Que cagado. Que cagado. Que cagado. A fronte tá lá. Tá, eu tô ativado. Bem na esquerda. Na esquerda, na esquerda. Notificado, nem esquerda. Bem na esquerda, esquerda. Esquerda. Nossa, só a cabecinha. Ela deixou a cabeça muito ali. Nossa, ela demorou demais ele para atirar. Falei que você confia no Wesley. Melhor para trabalhar com o Dada. Eu também falei. Oxi. Eu vou de Bandit ou Valkyrie. Eu vou de Bandit ou Valkyrie. Hei, Gregory. Gregory. Foi você que me mostrou aquele Capcom bugado, não foi? Então, vou voltar com ele agora. Agora no gás. Pode destruir aqui? O Guimarães, tá com a berimbinha. Tibum. A brisa aqui. Pra quê? Cuidado aí, putz. Pera aí. Onde que eu ponho o último Capcom? Nessa porta aqui ou na outra aí? Não. Não bota a cara. Não bota a cara. Não bota a cara. Não bota a cara. Olha só isso. Tá aqui, ó. Pega ele, pega ele. Pega ele, Doc. Não prepare? Ah mano, eu vou dar um mijão ali, ele tá com pouca vida Ah mano, eu vou dar um mijão ali, ele tá com pouca vida Ah mano, eu vou dar um mijão ali, ele tá com pouca vida Ah mano, eu vou dar um mijão ali, ele tá com pouca vida Tô zerado! Boa! Vai ter mais, vai ter mais Boa, Wesley! Vai se fugir, mano Ali atrás de vocês? Um, dois, três, ganhamos Ele tá voando, velho Aí, pode ir Acho que vou ficar acordado até umas três hoje, velho Toda o tempo? Não Minha voz vai ter guardado Não, mas pelo menos eu tô matando, velho, tá louco? Ô, Gregor Gregor O Golfão tá catando quantas no fluxo com o Sanzo estralando É uma? Uma, três, cinco Gregor O Gregor tá comendo agora É quantas que entra no carro? O Gregor tá casado, velho Ele pode fazer isso mais longe Mas, o Gregor Se tu tivesse uma XJona, só uma modo Hornetona, só o cano Cancela esse negócio de casado Se for pra ir pro fluxo, cancela Tem que ir com a mina na garupa ainda Tem que ir com a mina na garupa ainda Tem que ir com a mina na garupa ainda Vai comprar quando, a XJ? Vai deixar só o cano Gregor Deve destruir o sapão, peraí É mesmo, não tem Eita, porra Não tem que ir com a mina na garupa Distraí, distraí 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 aqui, time Oh, a Ranger Olha isso, mano A IOIQ Oxi Seu irmão tá no... Moscano? Não, ele tá aqui no quarto, mudando de roupa Só pode ser, velho Por que eu tô falando pra ele destruir o sapão Ninguém destruiu o sapão Gregory, a Freud tá no mesmo lugar onde você morreu Olha Ela tá lá, eu vou ir lá Tá Tá ainda, gira aí mesmo Ó Essa é um agente das forças inimigas Ó A Frost não morreu não Ela saiu, ela saiu, ela saiu Ela saiu Ela tá... Que coisa a situação Nossa eu vi, eu veio.. eu dei um... Eu dei um headshot do tudo bem, um chefe só, cara De outro lado Que coisa a situação Drona, tem tempo Bem na direita aí E aí, galera, essa foi mais um arranque de... Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreveu no canal Fala um falou aí, galera Falou É nóis, é nóis